Miau! Mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi Show da família Gato! Vamos lá! A barriga está tentando avisar Não quero parar de brincar Mas eu não consigo mais segurar Ah, não! Eu fiz xixi na calça Uh, uh, uh Estou muito envergonhado Uh, uh, uh Ah, querido! Ah, não! O que eu devo fazer? Não se preocupe, está tudo bem Quando a barriga tentar te avisar Aguente firme! Pare o que está fazendo E vá ao banheiro sem hesitar Filha, calça antes! Sente no vaso E não se apresse Sentado no vaso Fazendo xixi Ah, estou aliviado Acabei Timmy, agora lave as suas mãos Quando a barriga tentar te avisar Calma, aguente firme Pare o que está fazendo E vá ao banheiro sem hesitar Tira a calça Tira a calça antes Sente no vaso E não se apresse Sentado no vaso Fazendo xixi Acabei! Se limpe com papel higiênico Agora é hora de se lavar as mãos A barriga está tentando avisar Eu paro o que estou fazendo E vou ao banheiro sem hesitar Eu consigo sozinho Ir ao banheiro Já sou um rapazinho Ei, ei, ei! Ei, ei, ei! Quando você precisar ir ao banheiro Pare o que estiver fazendo E vá na mesma hora Não segure seu xixi Se você não estiver em um lugar conhecido Peça aos seus pais para irem com você Eu acabei Hora de brincar de novo Finalmente o monstro arrumou suas coisas E começou uma nova viagem Vai ver, o monstro está vindo pegar você É mesmo, Mimi Não se preocupe, eu estou aqui Tá, 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 tá Que barulho é esse? Bum, 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 bum Escuta que barulho é esse? Bem, bem, bem Bem, bem Tem um monstro embaixo da cama Ai, que medo, ai, que medo Não tenha medo, eu estou aqui Está tudo bem, está tudo bem Um monstrinho, um monstrinho Vamos brincar de imaginar O monstro tem uma barriga grande Bum bum bum, bum bum E ele tem uma boca grande Tu tu tu, tu tu Um monstrinho é muito legal Vamos jogar! Um monstrinho, um monstrinho Vamos brincar de imaginar Faça tudo o que eu fizer Faça tudo o que eu fizer Um monstrinho, um monstrinho Vamos brincar! Agora é hora de ir pra cama Tu tu tu, tu tu Boa noite, monstrinho Tu tu tu, tu tu Boa noite, monstrinho Tu tu du, du du O monstrinho é muito legal Tu tu repeat É a noite de manhã! Ah! O monstro Kroide! Vamos arrumar os brinquedos embaixo da nossa cama! Está bem! E não deixe seus brinquedos largados por aí! Está bem! Quando você achar que tem um monstro no escuro... Não fique com medo! Faça um desenho do monstro que está fazendo você sentir medo. E acrescente alguns enfeites engraçados. E grite com o monstro! Sai daqui! Agora o monstro foi embora! Mamãe! 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 Olha pra mim! Aqui! Ciúme, ciúme! Estou tão magoada! Não gosto desse sentimento! A mamãe ama mais o meu irmão! O que fazer? O que fazer? Estou com muita raiva! Eu quero fazer uma coisa feia... Eu quero fazer uma coisa feia... Pra mamãe me dar atenção... O que foi, minha querida? Eu estou com ciúme do time! Filhinha, filhinha, filhinha... Eu sinto ciúme às vezes também... Mas ele só nos faz ver... Algo que nós não temos... Pense melhor, pense melhor... Pense nas coisas que você tem... Eu sei que é uma boa menina... Não devemos ter ciúme... Ciúme, ciúme! Estou tão magoado! Não gosto desse sentimento! Minha irmã é melhor do que eu! O que fazer? O que fazer? Estou com muita raiva... Eu quero fazer uma coisa feia... Pro papai me dar atenção... Filhinho, filhinho... Eu sinto ciúme às vezes também... Mas ele só nos faz ver... Algo que nós não temos... Pense melhor, pense melhor... Todos nós somos diferentes... Pense no que você é bom... Você faz isso muito bem... Se você sentir ciúme... Conte aos outros como você se sente... E se os outros parecem estar chateados... Antes, pergunte a eles qual é o problema... Eu quero brincar com ele também... Tá bem... Assim você se sentirá melhor... Um monstro... E no final, um monstro pegou todo mundo... E aí? E aí? Esse é o final... Agora eu vou dormir... Mimi, vem cá... Papai, papai... Vem aqui rápido... Femi, o que que houve? Ô papai, meu papaizinho... Estou com medo demais... Consegue escutar... Me diga onde está... É um monstro querendo nos assustar... Ei, meu filhinho... Meu querido filhinho... O papai vai te proteger... Você pode ver... Me diga o que é... Esse é um passarinho, papai... Mamãe, mamãe... Oh mamãezinha... Minha mamãezinha... Estou com medo demais... Consegue escutar... Me diga onde está... É um monstro querendo nos assustar... Ei, meu filhinho... Querido filhinho... A mamãe vai te proteger... Você pode ver... Me diga o que é... Esse aqui é o meu ursinho, mamãe... Maninha, maninha... Oh maninha... Minha maninha... Estou com medo demais... Consegue escutar... Me diga onde está... É um monstro querendo nos assustar... Ei, meu maninho... Querido maninho... A mana vai te proteger... Você pode ver... Me diga o que é... Não tem nada aqui, maninha... Tô com ele... Não precisa mais ter medo... É... Não tô mais com medo... Tome o remédio e descanse muito... Ele ficará bem logo, logo... Ok... Ah, ah, ah... Hey, ho! Ah, ah... Hey, ho! Germes maus... Germes maus... Nós vamos fazer você ficar doente... Ah, 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 ah... Abra a boca... Glup, glup... Tome o remédio... Vou ser fílula... Hey, ho! Poderinha são... Poderinha são... Guli, guli, guli... Eu vou acabar com os germes... Poderinha são... Poderinha são... Guli, guli, guli... Eu vou acabar com os germes... Tão amargo... Tão amargo... Guli, guli, guli... Guli... Tão amargo... Tão amargo... Guli, guli... Guli, guli... Poder acabando, poder acabando Cule, 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 bateria no final Poder acabando, poder acabando Cule, 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 bateria no final Parou de perseguir a gente? Germes maus, germes maus, germes maus Germes maus, nós vamos fazer você ficar doente Germes maus, germes maus, nós vamos fazer você ficar doente Bebê, bebê, não fique com medo Glup, 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 tome o remédio Bebê, bebê, não fique com medo Glup, 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 tome o remédio Poder em ação, rei-ho! Poder em ação, rei-ho! Poder em ação, rei-ho! Poder em ação, rei-ho! Guli, 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 eu vou acabar com os germes Poder em ação, poder em ação Guli, 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 eu vou acabar com os germes Ah não, não! Ah não, não! Guli, 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 vamos embora! Ah não, não! Ah não, não! Guli, 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 vamos embora! Poder em ação, poder em ação Guli, 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 eu vou acabar com os germes Guli, 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 eu vou acabar com os amiguinhos! Papai, eu me sinto bem melhor agora! Ótimo! Você precisa tomar o remédio quando estiver doente! Ele vai mandar os germes embora! Se você não se sente bem... Tome o remédio... Beba bastante água... E fique na cama! Os germes vão logo embora! Eu sou uma linda princesa! Eu amo roupas bonitas! Vou experimentar uma por uma! Espelho, espelho meu! Espelho, espelho meu! Meu espelho mágico! Eu sou a mais bela! Eu sou a mais bela! Brilho, varinha mágica! Balança e balança! Abracadabra, linda princesa! Vermelha, vermelha! Uma fita de cabelo vermelha! Azul, azul! Uma blusa azul! E uma maçã vermelha! Abracadabra! Amarela! Amarela! Uma saia amarela! Laranja, laranja! Sapatos laranja! Sou uma linda princesa! Sou uma linda princesa! Linda princesa! Cadê você? Eu preciso fugir! Espelho, espelho meu! Meu espelho mágico! Eu sou a mais bela! Eu sou a mais bela! Brilho, varinha mágica! Balança e balança! Abracadabra, linda princesa! Dourada, dourada! Uma coroa dourada! Rosa, rosa! Um vestido rosa! E também flores vermelhas! Abracadabra! Branca, branca! Renda branca! Lilás, lilás! Papatos lilás! Sou uma linda princesa! Linda princesa! Cadê você? Eu preciso fugir! Espelho, espelho meu! Meu espelho mágico! Eu sou a mais bela! Eu sou a mais bela! Brilho, varinha mágica! Balança e balança! Abracadabra, linda princesa! Amarela! Uma estrela do mar amarela! Rocha, rocha! Conchas roxas! E uma conchinha branca! Abracadabra! Vermelho, vermelho! Coral vermelho! Coral vermelho! Verde, verde! Uma saia verde! Sou uma linda princesa! Linda princesa! Cadê você? Eu preciso fugir! pô! Ah! Hã? Sim, era você! Hã? Miau! Mãe! Hã? 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 Antes, você precisa guardar seus brinquedos. Sem televisão. Hoje é dia de limpar a casa. Pode assistir a TV depois que a gente terminar a faxina. Eu te odeio, odeio, odeio muito, mamãe! Vá embora, mamãe! Querida, querida Mesmo que esteja brava com a mãe Mamãe Eu te amo muito Não use palavras que machucam as pessoas Palavras podem magoar Mesmo que esteja brava Fale o que sente Devagar, devagar E todos vão te ouvir Mesmo que esteja brava Fale o que sente Devagar, devagar E todos vão ouvir você Eu te odeio, odeio, odeio muito, papai! Vá embora! Vá embora daqui, papai! Querido, 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 mesmo que esteja bravo com o papai Eu te amo muito Eu te amo muito Não use palavras que machucam as pessoas Palavras podem magoar Mesmo que esteja bravo Mesmo que esteja bravo Mesmo que esteja bravo Fale o que sente Devagar, devagar, devagar Devagar, devagar E todos vão ouvir você Se eu estiver bravo Vou falar como eu me sinto Devagar, devagar Eu não vou machucar Pessoas com palavras Eu te amo Eu te amo Nós te amamos também Mamãe, papai, me desculpe Mamãe, papai, me desculpe Mamãe, eu vou falar com calma e devagar Papai, eu também Mamãe, eu vou falar com calma e devagar Mamãe, ah amarela Miau Mamãe, ah amarela Mamãe, ah amarela Ah, ah amarela Ai não Quando você estiver com raiva Respire profundamente primeiro E depois diga aos outros como se sente e se sente E por que se sente assim? Eu estou desenhando agora. Vamos brincar depois? Está bem. As pessoas vão te entender e não vão mais ficar chateadas com seu sentimento. Bom dia, peixinho! Oi, peixinho, meu peixinho. Você quer comigo brincar? Oi, peixinho, meu peixinho. Você está com fome? Oi, mãezinha, minha mãezinha. O meu peixinho não está bem. Oi, filhinha, minha filhinha. Não se preocupe, ele vai ficar bem. Vamos pedir ao veterinário para ajudar. Abre! Oi, peixinho, meu peixinho. De você eu vou cuidar. Oi, peixinho, meu peixinho. Eu vou ficar bem aqui, tá legal? Oi, peixinho, meu peixinho. De você vamos cuidar. Oi, peixinho, meu peixinho. Vamos ficar bem aqui. Mimimimi, olha o peixe. Oi, peixinho, meu peixinho. Que bom que já voltou a brincar. Oi, peixinho, meu peixinho. Agora vamos brincar juntos Estamos felizes, muito felizes Porque o peixinho está melhor Estamos felizes, muito felizes Agora vamos brincar juntos Cuidaram muito bem do peixinho de vocês Ele parece ótimo agora Lá, 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 lá Vermelho, amarelo, azul E agora o verde! Por favor, me dê um bloquinho Um bloquinho, um bloquinho Está bem Aqui está Não, 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 não quero esse Não quero esse, não quero esse Vermelho, amarelo, azul ou verde Qual cor você quer? Vermelho, vermelho, eu quero esse Um bloco vermelho Vermelho, vermelho, eu quero esse Um bloco vermelho Por favor, me dê um pirulito Um pirulito, um pirulito Está bem Está bem, aqui está Não, 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 não quero esse Não quero esse, não quero esse Vermelho, amarelo, azul ou verde Qual cor você quer? Amarelo, amarelo, eu quero esse Um pirulito, amarelo Amarelo, amarelo, eu quero esse Um pirulito, amarelo Por favor, me dê uma tigela Uma tigela, uma tigela Está bem Aqui está Não, 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 não quero essa Não quero essa, não quero essa Vermelho, amarelo, azul ou verde Qual cor você quer? Azul, azul, eu quero essa Uma tigela azul Azul, azul, eu quero essa Uma tigela azul Está chovendo Eu posso pular nas poças de água Por favor, me dê um guarda-chuva Um guarda-chuva, um guarda-chuva Está bem Aqui está Não, 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 não Não quero esse, não quero esse Não quero esse Vermelho, amarelo, azul ou verde Qual cor você quer? Perde, verde, eu quero esse Um guarda-chuva verde Perde, verde, eu quero esse Um guarda-chuva verde Ah, Mimi, o Teddy está fedorento Ah, é, ele fez cocô Vamos trocar a fralda dele Tá bem Ah, Mimi, o Teddy está com sede Ah Tá Então vamos dar um pouco de água para ele Ah, tá bem Ouço borbulhas, borbulhas, borbulhas O que será? Borbulha, borbulha É uma chaleira elétrica Estou com tanta sede Preciso de água Tá bem Vou te dar Não, 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 não Tome cuidado Chaleira Fervendo É quente e perigosa Se você Encostar Você pode se queimar Peça ao adulto para colocar água quente no copo Não faça você mesmo Veja o vapor 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 O que será? A sabor Vapor Vapor É um ferro elétrico Parece divertido Mas de perto Vou olhar Poxa, parece até um barquinho Não, 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 não Tome cuidado O ferro de passar É quente e perigoso Se você Encostar Você pode se queimar Fique longe dos ferros de passar São quentes Soprando, soprando O ar quente O que será? Ar quente Ar quente, ar quente Aquecedor elétrico Estou com tanto frio Vou chegar mais perto Ai, tá quente! Quente, quente, quente Meu dedo dói Meu dedo está vermelho Meu dedo dói Toquinho aquecedor Quente e me queimei Não, 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 não É muito perigoso Meu filho querido Tente se acalmar Uh, 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 uh Logo vai passar Se queimou o dedo Se queimou o dedo Tente esfriar com água fria Aparelhos elétricos são assustadores Então você deve sempre ter cuidado E lembre-se de nunca encostar neles Você pode se machucar Está bem, nós entendemos Miau